O 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 Queima de carvão, petróleo e gás, desflorestação, atividade pecuária, uso intensivo de fertilizantes, negligência dos nossos governantes, gula, ganância, coiça, verões escaldantes, contas na Suíça, crise alimentar, paraísos fiscais, tempestades tropicais, vem aí um futuro de extremos. Todos sabemos que é preciso mudar. Mas quem manda nisto tudo, diz que não temos com o que nos preocupar. Podemos ter prosperidade, ou o fim da humanidade, é tão grande a variedade, como a nossa ambição, enquanto o crescimento for o único objetivo do sistema. Temos um problema Resolve o problema Boicote o sistema Resolve o problema Boicote o sistema Lutar Criar Poder voar Poder voar Não me obriguem a vir para a rua e gritar Milhares de espécies em risco de extinção Oceanos em acidificação Morrem os recifes de coral Desaparecem os grandes glaciares É inevitável a subida dos mares Geram-se ondas de calor fatais Mais secas Megafogos florestais Mas quem manda nisto tudo, diz que não temos com o que nos preocupar Podemos ter prosperidade, ou o fim da humanidade, é tão grande a variedade, como a nossa ambição Enquanto o crescimento for o único objetivo do sistema Temos um problema Temos um problema Resolve o problema Boicote o sistema Resolve o problema Boicote o sistema Lutar Criar Poder voar Poder voar Não me obriguem a vir para a rua e gritar Lutar Criar Poder voar Poder voar Poder voar Poder voar Não me obriguem a vir para a rua e gritar Lutar Criar 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 Resolve o problema Boicote o sistema Resolve o problema Boicote o sistema Lutar Criar Poder popular Não é alguém a vir parar ou a gritar Resolve o problema Boicota ao sistema Resolve o problema Boicota ao sistema Justiça climática não Justiça climática não Justiça climática não Justiça climática não